Canta a mão e falta a energia! Energia positiva no escuro! Que bonito! Chegou o nosso momento! Chegou a hora, meu Deus! Chegou a hora! A emoção vai voltar de óbvio! Vamos lá! Vamos lá! Chegou a hora Da emoção vontade Corazão bate mais forte São cremente vai passar Chegou a hora Da emoção vontade Corazão bate mais forte São cremente vai passar São cremente Corazão na sul Corazão tremente Corazão 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 na pele Amém, André? Vamos lá, Cetinho Corazão na pele Que me fortalece Alvo de São cremente Então deixa Então deixa Deixa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos com Deus Vamos com Deus Vamos lá, rapaz A Cetinho A sópermente vai Chegadiva Correta de respeito Faz ganhar as minhas rimas O sonho mais é legal Desprender Filha de destino É que o tecido Desprender é você Pode vir, pode vir, pode vir Vem, como é bom voltar Corazão na pele Em festa Quer te abraçar Vem, vem, como é bom voltar Corazão na pele Em festa Quer te abraçar Corazão na pele 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 A gente só vai, Certo, Olhei suas reias, A beca amarela que te olhou na reia, Beija o meu pai, E sempre a paixão, Coração da fé, O nosso é o que diz, A luz é a minha raiz, E sempre a mão, O nosso é o que diz, É o que diz, O nosso é o que diz, O que diz, O nosso é 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 o que diz,